Salve rapaziada, a Razuca aqui com o Deijo Atari e os personagens do Jurassic World, né? No último vídeo a gente fez aqui o técnico do laboratório, né? E vamos ver mais um personagem aqui na ordem. Ó, tá brabo, velho? Tá brabo, tio? Tá brabão, hein? Tá brabão? Vamos lá. O tratador Bob, tratador de dinossauros Bob, ele pode ligar geradores Lego, porque ele deve ter o pau elétrico ali. Olha a cara dele. Olha o bigodinho. Ihihihi, tratador Bob, bem legal. Tem vários tratadores, né? Que são meio parecidos. Vamos ver se a gente consegue dar um choque nesse cara aqui. É da hora esse bastão que dá pra fazer isso. Difícil acertar, né? Vamos dar um choque numa pessoa aleatória aqui, da plateia. Não dá certo, não funciona. Legal. Tá aí. Um personagem simplão, mas que quando você quiser diferenciar aí, na hora que você for fazer um jogo livre, pode usar aí o técnico Bob pra funcionar os geradores, certo? Só um vídeo rapidinho aí, mostrando o personagem, porque é o perfil do 2 do Atari, o canal que mostra tudo sobre o jogo, se ele for jogo de Lego, porque é um canal especializado, né? Muito obrigado por ser inscrito no canal, se você ainda não é inscrito, dá uma olhada no canal lá, que você vai ver que tem muito conteúdo bacana sobre jogos Lego. Valeu? Até o próximo vídeo. Fica por aí, que já já a gente volta com mais vídeos. Será que estamos na área da molhadeira aqui? Ouvi dizer que ele consegue comer um tubarão inteiro de uma vez.